Can count on me Locked and loaded Shadowgun Wargames E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje lhes trago Shadowgun Wargames Como vocês estão vendo aí na tela Um jogo de celular Pois é, não sei porque eu mostrei aqui pra vocês na minha câmera Já que eu estou gravando com o celular também Galera, antes de mais nada também eu gostaria de pedir aí por gentileza Que enquanto está baixando aqui os trecos, baixando os últimos dados Que eu odeio quando acontece isso Porque você baixa o jogo Aí depois que você baixa o jogo Quando você clica em jogar tem mais coisa pra baixar E você tem que esperar Mas enfim Galera, como eu estava dizendo aqui pra vocês Não esqueçam aí de me ajudar Dando like nesse vídeo Se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho Pra receber notificação dos meus próximos vídeos Lembrando que eu trago aqui no meu canal Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o volume Lembrando que eu trago aqui no meu canal Gameplays de celular Gameplays de computador E eu estou trazendo também uma série aqui de Minecraft Sobre eventos chamada Survival Mods Que é Minecraft com mods Vamos colocar aqui Visitante A gente tem aqui a opção Jogar Provavelmente ele é um jogo online Vamos descobrir agora junto com vocês Shadowgun Games Então vamos lá A gente tem a minha equipe A equipe é inimiga Deslize o dedo na tela Beleza Tutorial de controles básico Aquela coisa toda que a gente já sabe A gente vem A gente pode ir correndo aqui Vindo pra cá Que da hora E chega aqui Tem uns pontozinhos ótimos E aí a gente vai treinar agora O modo de tiro Tutorial para o disparo Nova mira sobre... Toca em qualquer lugar da tela Ah tá Beleza Então a gente tem aqueles lance Pra atirar automático Tá gente Ah não Aqui a gente pode utilizar a mira Pra mirar Duas vezes utiliza a mira Beleza Toca no botão direito É para pressionar a granada Como assim mano Ah a granada é aqui ó Vendo Aí pressiona a granada Pou Beleza Ótimo Tá Obviamente os gráficos Eu acho muito da hora Esses lance de neon Essas coisas Dá um ar de ficção científica Um ar de... De gameplay Como é que eu posso dizer É... Beleza Toca aqui para usar A habilidade de medicamento Aqui a gente recupera A nossa vida Beleza Ótimo Tranquilo Como eu tava dizendo Ele parece um jogo bem futurista Aquele estilo De ficção científica Que eu gosto pra caramba Principalmente quando é em jogo de tiro Vamos lutar a sua primeira partida Eu não sei se eu vou me sair bem Provavelmente não Assim galera É... Jogos de celular de tiro Gameplay É... Como eu falei É quase a mesma coisa Não tem muito diferencial Né? Às vezes tem Em questão de... Aí isso aqui já são players? Acho que não Acho que é Ó Já tá começando ali ó Adversários aqui ó Sendo que a gente não pode atirar neles Porque a gente tem que... Ó Já vou mirar na cabeça desse otário aqui ó E... Foi Ah não Achei que... Preparado para... Ah a gente tem um assalto Eu vou colocar... Ah galera Legal 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 A gente tem aqui galera É... Estilos de jogadores Né? A gente tem um tanque Pelo que eu vi Que obviamente o tanque Normalmente ele tem muita vida Mas em questão de velocidade é menor Eu peguei aqui um soldado Que é... Nem tem muita vida Nem nada Por enquanto é o que eu acho que é Vamos lá Iniciando partida Vamos agora começar Os nomes estão todos aleatórios Acho que é porque obviamente É pra gente Ter uma noção básica aí Kit de cura Treinamento Essas coisas Então vamos lá A gente vai correndo aqui E vamos ver se a gente encontra Outros players Que já encontramos ali Vou tentar pegar esse de costa Nossa Como sorrir pra jogar Esquei... Eita galera Eu esqueci de desativar galera O lance De vibrar o celular Então desculpa aí Se ficar o barulho Do celular Tipo... Parecendo que eu tô clicando Na tela velho Vou botar uma granada ali Porque tem otário ali Olha ali Beleza Matei um aqui de costa Tranquilo Tem mais outro otário ali vindo Joguei uma granada Ele vai morrer Ah mataram velho Dei assistência Mas era meu Ah matado de novo Vai 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 Matei Boa Pra recarregar aqui em cima Boa Tá por enquanto é um jogo fácil Apesar que eu ainda tô me acostumando Com a jogabilidade E todos esses trecos aí Como a gente já sabe A gente já tá na base inimiga Cadê o cara? Aqui ó Tem uns caras ali ó Joga a granada pra lá Tem um tanque ali Beleza Matei Boa Eu acho que isso aqui é contra bot Mano Tá muito Muito fácil mesmo Pra ser contra Contra outros players De verdade Joguei granada ali Beleza Tá por enquanto tá muito fácil Então provavelmente Sem sobra de dúvida Isso deve ser contra Ah Joguei granada Tô só aqui apelando nos caras Ficando aqui Eu não sei onde é que vejo a minha vida Mano Esse é um grande problema De qualquer maneira Eu vim aqui Beleza Ganhamos 20 a 1 A gente basicamente Massacrou o outro time Né É Eu acho que era contra bot Eu não sei Mas vamos jogar um pouquinho aqui Só pra testar Como funciona realmente o jogo Eu acho que vai chegar um momento aqui Que a gente vai ter que escolher o nosso nome Aí a gente vai dando progresso Tô tá Aparece essas coisas Parabéns Promovido para o nível 2 Vamos lá Tranquilas Toque aqui para continuar A gente tem a ranqueada Tem todas as coisas As missãozinhas ali Ganha 5 pontos Não sei o que Então a gente tem aí Aí eu share again Beleza Beleza mano É Aqui temos Toque para continuar Beleza Confira todas as recompensas aqui A gente vem aqui nas recompensas Aqui estão todas as recompensas do passo de batalha Grátis e da premium Ganhe pontos de batalha para avançar pelas ranks Eu passo de batalha para passar por todas elas Então a gente vem aqui os pontos Todas as coisas Beleza Você recebe Tal, tal, tal Tal, tal Beleza Eu vou ler tudo mais rápido Aí sub de rank Tranquilo Partidas de recompensas Aqui a gente coleta as recompensas Como eu já coletei Aqui a gente pode Desafios Aqui estão todos os seus desafios Completos para ganhar pontos de passo de batalha Que é o que a gente já completou lá Como eu falei para vocês Aqui tem mais Todos aqui já peguei Beleza Subi de rank para mais um rank aí E aí a gente pode coletar recompensas Ah não A gente já coletou tudo Beleza Vamos agora sair daqui Vamos em Configurar todo Confira todos os heróis Aí como eu falei Estão os heróis que a gente tem Temos o O nosso herói aqui Beleza Aqui você pode alterar a aparência do seu herói Ah que legal mano Seus emotes Se equipa Efeitos de arma Rastreador e muito mais Então a gente pode aqui ó Equipar coisas Equipe seu herói com rastreador Não sei o que Então vamos equipar aqui ó A gente equipa ele com outras coisinhas a mais aí O que é muito da hora né Recompensa de acesso Aqui estão todas as recompensas que você pode obter apenas para iniciar o jogo Então quando a gente inicia um jogo a gente ganha aí A gente ganha aqui créditos Que é o nosso dinheiro Voltar para o menu Volta para o menu E aí a gente compra coisas bacanas né Aqui aquela loja onde a gente É... Ver detalhes Ver coisas Tranquilo Onde a gente pode estar vendo aí Os itens Dança Cara isso aqui é tipo um Fortnite Sendo que Kit É... É basicamente isso É um Fortnite A gente compra a dancinha Compra coisas Sendo que batalha né Não é Battle Royale Né Mas cara achei legal Achei legal Ele é bem leve véi Bem leve mesmo Tá rodando super liso aqui no meu celular Na verdade eu acho que ele roda em qualquer Qualquer aparelhozinha aí Meia boca Galera É realmente Eu estou enfrentando um PVP Players Tanto é que ele demora para entrar em uma partida né Demora em torno de 20 segundos Que é aqui que está aparecendo Tem outros players aqui Os nomes estão aleatórios Porque eu acho que são players iniciantes como eu Sendo que provavelmente lá pela frente do jogo A gente vai poder alterar o nome do jogo Alterar o nome do nosso jogador E aí depois ó Que a gente Ih cara Ah eu peguei o soldado Depois que a gente Que ele demora em torno de 23 segundos Pegando players por aí Né Aí a gente vai E depois finalmente consegue jogar Iniciando partida Vamos jogar mais essa O meu nome está super aleatório Mas Cara achei legal Achei legal Mas como eu disse para vocês véi Para mim o meu jogo favorito até agora É o Battle Prime cara Que inclusive eu já gravei Aí no meu canal Battle Prime é o meu jogo favorito De tiro aqui Inclusive gravei aí para vocês Que eu achei ele sensacional Incrível A gente pode Ô louco A gente pode subir aqui Nesses trecos Sei lá Que negócio louco A gente pode Beleza Aí Matei um Boa Double kill Beleza Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo nada Galera Eu só estou matando aqui O máximo de pessoas Que eu consegui achar Aí o cara já matou Outra ali A gente corre Ó Eu consigo correr agora Mano Que legal Peguei munição Peguei coisas aqui Tem uns caras Para lá Estou entendendo Não estou entendendo Ah tá Tem gente ali ó Matei Boa Recuperar Carregar aqui Jogo de tiro Eu acho muito legal Mas eu jogando Jogo de tiro Em celular Eu sou um cagaço Como vocês podem ver Eu fico igual Igual um doente mental Tentando Acertar a jogabilidade Tá não Então a gente vem ó Vem pra cá Caramba mano Estou encontrando mais ninguém O meu time está massacrando Outro time Aí ó Esse aqui já era Esse aqui já vai pro lobby Esse aí já morreu Ih tem players aqui ó Matei É tá muito fácil mano Às vezes eu fico realmente desconfiado Achando que não é jogador Tem o fato de ele Tá muito fácil Né Mas é óbvio que ao decorrer do game Aí a gente vai enfrentando players Jogar uma granada aqui Ah Nem precisou jogar granada Mas beleza É óbvio que ao decorrer aí Do jogo a gente Ó Tem mais um aqui ó Tinha um player aqui eu acho Ou eu tô ficando doido Enfim Ah não Eles nascem ali ó Tem um player ali ó Tem players ali ó Beleza Matei Recuperei vida aqui também Ó Tem mais outros players ali ó Jogar granada Ih Acabou minha bala Aê Recuperei Boa Ganhamos 20 a 1 De novo cara De novo Não tem condição velho Eu acho sinceramente Que a gente tá enfrentando É Que a gente deve tá provavelmente Enfrentando Sei lá Bot Não tem como Tá muito fácil Vamos jogar só mais um pouquinho Só pra Só pra conhecendo o jogo Só mais um pouquinho Vamos vamos Só mais um pouquinho Pra ver se ele é É as coisas assim Cara Era pra ter a opção De pular Todo esse lance XP Né Mas não Só tem que ver Cada coisa que vai liberando XP Bom Mas eu acho que é isso A intenção do jogo É basicamente isso A gente ao decorrer do jogo Vai liberando Tem mata 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 na equipe Ah Aqui tem vários estilos Controle de zona Captura de bandeira Partida classificatória E mata Mata Em equipe Que é pra mim O meu favorito Bom gente Mas eu acho que é isso aí Só pra conhecer um pouco Mais o jogo mesmo Esse foi o jogo aí Shadowgun Wargame É muito legal Eu gostei Sinceramente eu gostei Ele é bem leve também Não é nem um giga Nem nada Eu acho que é 500 MB Alguma coisa assim Em torno Bem levezinho mesmo Então eu recomendo Se vocês querem jogar Eu recomendo A cheia daorinha Bom gente Então é isso aí Conferimos aqui Mais um game aqui de celular Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece Dá um like Que isso vai me ajudar demais E é claro Se é a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho De se inscrever E ativa o sininho Para receber notificação Dos meus próximos vídeos Beleza Então é isso Grande abraço Um beijo na bunda Juízo na vida E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau